E ele gosta de envolver com as bandidas que é mó E agora assiste a caminhar E hoje arrasta o canto, mostra o meu trabalho do Que é deixar seu palma lá E sarra, 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 que tá bom Só um pouquinho de macete E ele gostou de terça Hoje é batalha e mais tarde Pra nós não ficar à vontade Dois e nois é que a onda bate É vapor, vapor, essa base E ele gosta de envolver com as bandidas que é mó E agora assiste a caminhar E hoje arrasta o canto, mostra o meu trabalho do Que é deixar seu palma lá E sarra, 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 que tá bom Só um pouquinho de macete E ele gostou de terça Hoje é batalha e mais tarde Pra nós não ficar à vontade Dois e nois é que a onda bate É vapor, vapor, essa base Hoje é batalha e mais tarde Pra nós não ficar à vontade E ele gosta de envolver com as bandidas que é mó E agora assiste a caminhar E hoje arrasta o canto, mostra o meu trabalho do Que é deixar seu palma lá E sarra, 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 que tá bom Só um pouquinho de macete E ele gostou de terça Hoje é batalha e mais tarde Pra nós não ficar à vontade Dois e nois é que a onda bate É vapor, vapor, essa base E ele gosta de envolver com as bandidas que é mó Com várias fichas pra mim E hoje arrasta o canto, mostra o meu trabalho do Que é deixar seu palma lá E sarra, 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 que tá bom Só um pouquinho de macete E ele gostou de terça Hoje é batalha e mais tarde Pra nós não ficar à vontade Dois e nois é que a onda bate É vapor, vapor, essa base Hoje é batalha e mais tarde Pra nós não ficar à vontade E aí E aí